Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa receitinha de hoje é batata recheada com bacon. Para essa receita vamos precisar de 6 unidades de batata grande, coloque um pouco de água até cobrir, em uma panela de pressão e deixe por 10 minutos. Coloque 200 gramas de requeijão, 270 gramas de presunto, 200 gramas de queijo e misture tudo muito bem. Em seguida acrescente cheiro verde a gosto. Corte as pontas das batatas já cozidas e retire o miolo. Em seguida acrescente o recheio e enrole nas camadas de bacon. Prenda com um palito de dente, coloque em um recipiente e acrescente queijo, mussarela a gosto e orégano a gosto. Deixe ao forno por 30 minutos a 180 graus e a nossa receitinha já está pronta. Até mais pessoal, tchau tchau!